O que é isso? Eu não sei. Alguma coisa grande. Aquilo é... Godzilla. Por que fomos chamados aqui nesse lugar? O governo não está dizendo nada ao público. Alguém vai ter que fazer isso de qualquer maneira. Todo mundo está morto. Você é uma vergonha! Aquele monstro... Nunca nos perdoará. Godzilla. Minus One.